Carretas estacionadas em vias públicas de Nova Mutum tem causado polêmica entre a população. Muitos acidentes já foram registrados por conta da perca da visibilidade de condutores de veículos pequenos e motociclistas em cruzamentos nos bairros e no centro da cidade. Nossa equipe, em apenas um bairro, registrou mais de 10 carretas paradas, muitas delas próximas às esquinas. Uma das alternativas para solucionar o problema é que a prefeitura disponibilize uma área para que os motoristas possam deixar suas carretas. Esta proposta foi levada ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Uma preocupação muito grande, os moradores têm procurado, todos os vereadores aqui, para resolver esse problema. Nós entendemos que a população está sendo prejudicada, nós entendemos também o lado dos caminhoneiros, que não é fácil para eles também, onde vai deixar esses caminhões. Então, assim, a ideia de princípio era fazer uma indicação, porém nós resolvemos retirá-la de pauta para que possamos fazer um estudo de viabilidade, para que fique bom para todo mundo. Porque nós não podemos prejudicar nem os caminhoneiros e não podemos também prejudicar a nossa comunidade. Então é muito fácil você às vezes fazer uma indicação, retira os caminhões, mas o que vamos fazer com esses caminhões? De que forma nós vamos dar suporte aos motoristas, aos proprietários desses caminhões? Então, por isso foi retirada essa indicação, para que nós possamos, junto com o prefeito, junto com o executivo e os demais vereadores, fazer um estudo de viabilidade. Quem já presenciou situações de acidente de trânsito envolvendo carretas paradas em vias públicas, aprova a iniciativa do Poder Legislativo em cobrar da Prefeitura uma área destinada para o estacionamento de carretas. Eu acharia bom, não é, que o problema que está acontecendo aqui, muitos acidentes nessa rua, muitas carretas paradas aqui, meu fio está atrapalhando os carros, o movimento na cidade. Seria bom local para colocar nessas carretas, porque está ruim aqui. Seria melhor fazer alguma coisa aí para tirar essas carretas da rua. Eu acho ótimo um pátio, criar um lugar próprio para os caminhoneiros, estacionar os caminhões dele, porque ficar assim na via, está perigoso, gente. Está acontecendo muitos acidentes, com motoqueiros principalmente, à noite e durante o dia mesmo. Então, está muito perigoso. Então, é ótimo criar um espaço para eles. Então, vamos lá.